Fala aí galera, bem-vindos a mais um Diolinox Responde, eu trouxe até o Deadpool no Bobo Red aqui pra inspirar você a sair desse vídeo aqui com ideias regeneradas, igual o cérebro do Deadpool. Bom pessoal, a pergunta de hoje ela foi feita pelo Gustavo Juliano Túlio, ela foi feita na época lá do Diolinox sem cá, no nosso vídeo especial, não deu pra encaixar ela naquele dia, por causa do tema né, mas ela é uma pergunta muito boa e que eu quero talvez fazer com que você reflita um pouco sobre as coisas aí que você pensa a respeito da comunidade Linux. Então, vamos lá. Digamos que grande parte dos usuários comuns passassem a utilizar Linux. Até que ponto você acredita que isso seria benéfico pra comunidade Linux? Bom, vamos lá. A minha experiência com a comunidade Linux, ela é bem diversa, a gente pode dizer. Existem dois tipos, na minha opinião, de comunidades assim. Pessoas que compraram essa ideia de comunidade, de GNU e tal, há mais tempo, numa época em que o Linux era um sistema definitivamente exclusivo, não por conta da sua facilidade em ser distribuído. Tem alguém encerrando alguma coisa aqui do lado. Parou, parou. Vamos ver se dá pra continuar. Então, é de uma época que ele era um sistema exclusivo, não por conta da facilidade de distribuição, coisas assim, porque, enfim, sempre foi grátis né. Ok, talvez a gente tivesse problemas de baixar os sistemas por causa da internet, coisas assim. É a época das revistinhas, é a época que a Canonical mandava os CDzinhos com o Ubuntu e tal, pra que as pessoas pudessem instalar ele com uma certa facilidade, ou ter ele na sua casa com uma certa facilidade. Nessa época aí, o sistema, o Linux em geral, digamos, vamos usar Linux pra designar distribuições de desktop, o Linux, ele era mais difícil de ser utilizado. E realmente você precisava de um conhecimento um pouco mais avançado em informática pra entender, na verdade, certas coisas e tal. E muitas pessoas acabavam utilizando o Linux simplesmente pela filosofia que ele carregava, pela filosofia do GNU, muitas vezes, alguma coisa assim. Com o passar do tempo, isso foi mudando né. O Linux, ele foi cada vez se engajando mais em projetos empresariais e o lado open source, digamos assim, o nome open source, suplantou o software livre no mercado. Os nomes, eu estou falando né. Sempre vai gerar aquela discussão de open source, software livre. Tem um vídeo meu aqui no canal a respeito dessa diferença, inclusive, que muitas pessoas concordaram, outras discordaram, eu acho natural. Mas é porque é uma mistura muito homogênea, difícil você separar uma coisa da outra exatamente. Mas, a ideia do Linux pra empresas, ela foi criando raízes e vigorou-se aí, ao longo do tempo, como uma das principais ferramentas pra se ganhar dinheiro e desenvolver tecnologia. Se ganhar dinheiro por quê? Você simplesmente investia pra desenvolver a tecnologia, sendo que a base, o kernel, já tava pronto, entre aspas. Só precisava adicionar as coisas que você queria. Foi assim com o Android, por exemplo. Então, eu lhe pergunto, o Android, sendo popular da forma que é, praticamente vencendo o Windows, já provavelmente nesse ano, ele vai ultrapassar o Windows como a forma principal das pessoas acessarem a internet. O que reflexo ele tem na comunidade de usuários? A popularização de qualquer plataforma, seja no desktop, seja nos smartphones, nos tablets, assim, ela tende a trazer todos os benefícios que a popularização de uma plataforma tem e também todos os malefícios. Ser popular em alguma coisa sempre tem os dois lados. E as pessoas mais antigas que utilizam Linux, elas não gostam muito da ideia da popularidade. É engraçado porque a maior parte deles gosta da ideia de que as pessoas utilizem Linux, incentivam esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo gostam da ideia de exclusividade também. Vai entender, né? Mas eu acredito que, conversando com algumas pessoas que são mais defensoras de software livre, eu entendi um pouco melhor um dos motivos que levam a essa noção específica. Porque o que eles querem é que o crescimento do Linux seja exponencial, sim, porém que as pessoas tenham a consciência do que elas estão utilizando nos seus computadores, que é software livre e qual é a filosofia por trás dos programas que elas estão utilizando, enfim. E talvez esse, sobre a minha ótica, seja o pior problema de todos, porque não vai funcionar desse jeito. As pessoas não se importam com filosofia. Elas querem que as coisas simplesmente funcionem na informática. Ok, algumas pessoas vão se importar com esse tipo de coisa e algumas outras não. O meu caminho para a difusão do Linux é um pouco diferente. Inclusive para fazer com que as pessoas entendam a importância do código aberto e etc no desenvolvimento das aplicações e na utilização das ferramentas de código aberto como forma preferencial na maior parte das vezes. Primeiro você faz com que todo mundo utilize, você promove o sistema de uma forma que seja fácil das pessoas assimilarem para depois que elas já estão lá, elas verem e aprenderem, quem quiser, pelo menos, a importância de se utilizar o software de código aberto e os benefícios que eles vão trazer para as pessoas. Eu acho mais importante as pessoas estarem utilizando para o bem delas, pela segurança que elas vão ter nas aplicações e pela independência tecnológica que elas vão ter nas suas vidas, do que simplesmente fazer com que elas só use caso ela engula o discurso inteiro. Não é assim que funciona. Por exemplo, eu instalei o Linux Mint no computador da minha mãe. Ela não entende muito bem o que significa software livre, open source e tal. Eu nunca me dei o trabalho de explicar detalhadamente porque é igual aquela história do Einstein, não sei se vocês já ouviram falar essa. Dizer que uma pessoa chegava para o Einstein e dizia para ele assim Einstein, você pode me explicar como funciona a teoria da relatividade? E ele disse sim, mas só se você me explicar como se frita um ovo. Aí o cara pensou, tá ok, você pega o ovo, quebra, joga na frigideira, põe em cima do fogão ali e tal, né? Aí o Einstein disse assim, não, calma, você tem que me explicar como se frita um ovo sem eu saber o que é uma frigideira, um fogão e fogo. Entendeu? É esse o lance aí, ou seja, ele não ia conseguir explicar a teoria da relatividade porque para ele entender a teoria da relatividade ele precisaria ter conhecimento prévio em várias outras coisas. E esse é um caso da maioria das pessoas em relação à tecnologia. As pessoas não sabem o que é um sistema operacional. Eu sei disso porque eu dou aula para centenas de pessoas, já dei aula para mais de milhares de pessoas, sinceramente, de faixas, detalhes diferentes e conhecimentos diferentes, cursos diferentes. A maior parte das pessoas não sabe o que é um programa, não sabe o que é um sistema operacional, não sabe o que significa software livre, open source, código fechado, essas coisas assim. E francamente, não faz a menor diferença na vida delas, desde que elas consigam realizar o trabalho delas. O cara que é ilustrador, ele quer fazer a ilustração, ele não quer saber se a ilustração foi desenvolvida com um pincel que é software livre, sei lá, digamos assim, na analogia. Agora, quais as vantagens dele utilizar uma ferramenta que tenha raízes no software livre, no open source e tudo mais? É isso que talvez ele tenha que entender. Mas é muito mais fácil você conquistar a pessoa pela ferramenta antes para depois dizer para ela, olha, você está usando algo que é assim, muito melhor dessa forma. Você nunca vai conseguir convencer a fazer algumas pessoas utilizarem algo que não deixe a vida delas cômoda. Foi assim que o Android cresceu. Foi assim que distribuições como Ubuntu, como Mint cresceram, porque eles foram algumas das primeiras distribuições a trazer facilidades para o usuário configurar as coisas e tudo mais. As pessoas querem comodidade, certo? Comodidade, esse é o padrão da indústria. E você tem que entender e aceitar que 90% das pessoas não estão nem aí para o que está rodando no computador delas, desde que elas consigam fazer o que elas querem fazer. A ponto de você mudar o sistema operacional, eu já fiz isso diversas vezes, dá um Linux qualquer aí para as pessoas utilizarem, ela vai se perder um pouquinho, às vezes vai pedir onde é que está determinado programa que ela quer, ah, onde é que está o Google Chrome, onde é que está o Firefox. Você diz, ó, você clica aqui e vai ali. E depois que ela abriu a aplicação que ela queria, ela acessa o Facebook, ela acessa o e-mail, ela faz tudo como ela sempre fez. Ou seja, a maior parte das pessoas não se importa. O Linux se popularizar entre usuários comuns pode fazer com que esse clubinho de pessoas que se considerem especial porque utilizam o sistema se sinta mais consternada ainda, né? Mas o bom é que vem a outra parte da comunidade que eu tinha falado lá no início, que são as pessoas de uma segunda geração aí que eu poderia chutar de 2013 para cá, alguma coisa assim, 2012 para cá, que é uma galera que vê o mundo de uma forma diferente, vê o mundo de uma forma um pouco mais humana, eu diria. Eu, por exemplo, gostaria que as pessoas utilizassem Linux não porque é livre, não porque é código aberto, isso é um fator técnico simplesmente que vai fazer com que ela tenha determinadas vantagens, como segurança, por exemplo, de uma forma melhorada. Mas porque ela vai deixar de estar em uma situação onde o computador dela está usando só programa craqueado e pirata, muitas vezes, ou ela está pagando por algo que ela não precisaria. É tipo gente que compara o GIMP com o Photoshop, por exemplo. Outra polêmica, né? Ainda que o Deadpool está aqui para me regenerar depois. Porque, assim, eu não quero comparar GIMP e Photoshop nesse vídeo, até porque eu já fiz vídeos a respeito desse assunto, já tem geocasts, mais de um, falando sobre design no Linux e tudo mais, mostrando as possibilidades que se tem. Mas vamos dizer, tá, que o Photoshop teria mais recursos que o GIMP. Mesmo assim, vale a pena você pagar por recursos que você não usa? Porque uma coisa é você ter o GIMP e usar ele para cortar imagens. E outra coisa é você ter o Photoshop e usar ele para cortar imagens. Uma coisa é você ter o GIMP, que é um programa que vai te sobrar funções se você só quer cortar uma imagem, mudar a cor dos olhos, ou, enfim, mexer no contraste. E vai te dar um monte de ferramentas que você vai nem usar, só que de graça. E outra coisa é você pagar para ter as mesmas coisas e você está pagando por ferramentas que você nem está usando. compreende? É esse tipo de vantagem que eu quero mostrar para as pessoas e dizer para elas, olha, você tem essa opção. Quem não quiser também não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a nada nesse mundo, cara. E com certeza Linux não é o melhor sistema de todos para todo mundo. A única coisa é que ele tem muito preconceito, muita visão errada ainda em cima da plataforma, por conta, na minha opinião, da forma com que ela era divulgada antigamente, da forma com que as pessoas, especialmente figuras, figuras que são importantes para o movimento, mas que não são nada boas de marketing, tipo o Richard Stallman, por exemplo. O cara é o exemplo do que um extremista do Gnu, ou com aquele tipo de ideologia na cabeça, pode se tornar. Mas quantas pessoas querem ser igual a ele? Quantas pessoas enxergam ele como um líder a ser seguido, querem repetir as ações? Existem duas formas de você se tornar um bom líder nessa vida. Uma é você dizer o que as pessoas têm que fazer. E a outra é dar exemplo. Qual que você acha que funciona melhor? Qual é o fator benéfico, então, de todo mundo utilizar Linux, por assim dizer, como o Gustavo ali falou na pergunta? Bom, se todo mundo utilizasse Linux, ou se o sistema, pelo menos, crescesse em uma proporção, assim, que ele se tornasse um sistema importante para o mercado, tipo uns 30%, por exemplo, do mercado, ou algo assim, a gente já teria o quê? Todas as aplicações que as pessoas lançam para Windows, para Mac, seriam lançadas para a plataforma do Linux também. Hoje em dia, a gente não sente falta da maior parte dos programas. É difícil você não encontrar um programa que tenha a mesma função do que aquele tão famosão lá no Windows, digamos assim, que você não consiga realizar algum projeto por estar usando a plataforma. Mas, ainda assim, faria com que os fabricantes de hardware, por exemplo, dessem uma maior atenção. Enfim, tudo isso, na verdade, se tornaria um pouco melhor. Se você não utiliza Linux hoje em dia, mas acharia interessante ter uma outra alternativa para sistema operacional, que seja mais grátis, seja seguro e tudo mais, incentiva a utilização do Linux, e quanto mais gente utilizar, mais os fabricantes de hardware, de software em geral, de games, vão olhar para a plataforma como uma alternativa viável. Uma coisa que as pessoas se perguntam, se questionam também quanto à popularidade do Linux, é que se o sistema crescesse em número de usuários, a quantidade de vírus desenvolvido também fosse crescer e tal. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, e a resposta é sim, com toda certeza. A partir do momento que mais pessoas utilizem a plataforma, ele vai ser mais visado também por criminosos virtuais. Mas, ainda assim, ele vai ter um padrão de segurança elevado. O Linux não pega vírus, não é porque... Não pega vírus, entre aspas, né? Não pega vírus, não é porque ele não é utilizado, e sim pelos protocolos de segurança que o sistema possui. Ele não ser tão utilizado no desktop, claro, traz as suas vantagens também, ele é menos visado. Mas, ainda que fosse visado, a segurança do sistema é mais elevada, ainda se comparação com o Windows atualmente, tá? Com o macOS a distância é um pouco menor, mas também existe. Talvez a quantidade de vírus disponível para macOS seja o que o Linux iria ter se ele tivesse a mesma popularidade do macOS, por exemplo. Com a diferença de que o Linux continuará sendo aberto, enquanto o macOS tem muita coisa proprietária rodando ali. Ou seja, o padrão de segurança open source ainda seria um fator diferencial em relação ao macOS, se os dois tivessem o mesmo market share. Eu sei que a resposta foi grande, ela tem muitas variáveis, e eu gostaria de saber a sua opinião. Seria benéfico se o Linux fosse utilizado por mais pessoas? Você gostaria que o Linux fosse utilizado por mais pessoas? Se você não gostaria, eu gostaria de saber o motivo disso, o motivo de você não querer que o Linux seja utilizado por outras pessoas. E se, por outro lado, você acha que sim, seria bacana, eu também gostaria de saber o motivo. Lembrando que eu acho que seria um pouco egoísta, essa é a minha opinião, um pouco egoísta eu querer que as outras pessoas não se utilizem de uma coisa bacana só para que eu possa utilizar e seja o diferentão da turma. Desculpa querer tirar você do clubinho, do pinguim, mas eu acho que é muito importante que você enxergue as outras pessoas que utilizam outras coisas que você não gosta tanto como pessoas acima de tudo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela pergunta aí e até o próximo vídeo. Grande abraço, valeu, falou!